Você mora na França e vai mudar ou dentro da França ou para a União Europeia e não quer perder suas correspondências? Eu também não e eu descobri como resolver isso. Fica comigo. Oi pessoal, aqui é a Cama Escrivani, tudo bem? E hoje eu quero contar para você algumas coisas que eu descobri, algumas eu já sabia, outras eu descobri hoje. Para você que está mudando da França para algum lugar dentro da própria França ou fora, no exterior, na União Europeia ou fora, enfim, não importa muito. Mas vale para quem mora na França e está mudando de casa. Bom, normalmente quando a gente muda de casa é o O porque a gente perde as correspondências. Ou seja, ou a gente conta com um vizinho bem intencionado que vai ficar avisando a gente, ou na verdade a gente perde mesmo, porque não tem o que fazer, né? E aí muitas vezes a gente perde questões administrativas, a gente perde multa que chega, a gente perde comunicação de banco, todas aquelas coisas que são normais para quem tem uma vida ativa economicamente falando, quer dizer, é normal. E aí isso é muito ruim, né? Porque por mais que você tenha saído do país, ninguém quer deixar problema para trás. Então, ou então também problemas de recebimento, né? Às vezes você está para receber uma coisa e não recebe porque você mudou e perdeu a correspondência. Bom, eu descobri duas coisas. Na verdade três, uma eu já sabia, então eu descobri mais duas coisas novas. A primeira que eu já sabia, e aí eu estou contando para você porque eu acho que é super útil e foi o que movimentou, ou desculpa, o que motivou o vídeo. É um serviço que o Correio tem, que é voltado mesmo para a demenagement, né? Para a mudança de casa, que é onde você pode reenviar os seus Correios da casa atual ou da casa antiga para a nova casa. Bom, como funciona isso? Para a pessoa física também ter esse serviço é um pouquinho mais complicado, mas para a pessoa, desculpa, para a pessoa jurídica, né? Mas para a pessoa física é super simples. Você entra no site e você tem três opções. A opção A, na verdade três não, seis, né? Porque você pode escolher se é seis meses ou um ano que você vai fazer essa, 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 um reenvio. Faltou a palavra, tá? Esqueci. Enfim, esse redirecionamento era essa palavra. Muito obrigada. Você pode escolher se vai fazer por seis meses ou por um ano. Mas o importante é o seguinte, você tem três modalidades. O simples, que é para dentro da França, custa 30 euros, no momento que eu estou fazendo o vídeo agora, custa 30 euros e 50. E é muito legal porque não importa a modalidade, você inclui todas as pessoas que moram na casa. E aí você lista o nome das pessoas, tal, e o que vem para as pessoas, na verdade, vai passar para o novo endereço. Isso é dentro da França. Você tem outro pacote, que é dentro da França ainda, mas que tem uma série de outros serviços, como por exemplo, te dá direito a quatro letras recommandées. Aí você fala assim, nossa, que ridículo, o que é isso, para que serve? Bom, tem muita coisa na Europa, né, que a gente só resolve mandando carta registrada. Na Itália, sim, com a letra recommandata. E aqui não é diferente, então tem muita coisa que você só consegue fazer se você mandar a tal da letra recommandée. E aí é um problema, porque se você não tiver pessoalmente, é uma enrola, uma enrosco, principalmente se você foi para o exterior. Bom, dito isso, uma vez que você tem acesso a quatro envios desses pela internet, isso facilita demais a sua vida. A outra coisa é que ele também permite impressão de dez selos franceses, então tem algumas coisas que vão facilitar a sua vida. E tem um serviço chamado DigiPost, que na verdade é uma conta postal, é uma conta digital, perdão, da posta, onde você pode administrar todas as suas solicitações administrativas. E quem mora na França sabe que administração e burocracia são uma canseira. Bom, essas são as opções dentro da França, e você tem a opção fora da França, que é 87 euros, alguma coisa assim. Aí você fala, nossa, mas é caro 87 euros, né? É não, porque se você tem um carro e tomou uma multa, a primeira taxa que você paga, se você pagar em 15 dias, é 90 euros. Mas se você não pagar em 15 dias, a sua multa de 90 euros se transforma em 375. E se você tem uma conta que ainda está ativa e tem alguma coisa para receber, adivinha o que o governo vai fazer? Vai lá e tira da sua conta. E o banco te cobra uma taxa. Então é assim, não vale muito a pena não receber correspondência mesmo depois que você muda, porque dá muito trabalho na sua vida. Pode ficar bem mais caro, né? Do que esses 90 euros. Bom, isso é uma coisa que eu já sabia. Eu vou deixar o link de contratação aqui na descrição, né? Do La Poste. E aí eu descobri mais duas coisas. A primeira delas é que a La Poste tem no site dela uma série de recomendações para quem está mudando dentro da França. Então é muito legal, porque ele dá várias dicas. Entre elas, uma outra coisa que eu vou deixar aqui também. Que é um site, de novo para quem mora na França, onde você muda automaticamente, ou em grupo, vamos dizer assim, o seu endereço para quase todos os órgãos públicos que você tem o seu nome registrado. Meu, para quem lida com burocracia na França, isso é realmente muito legal. Então, também é uma coisa bacana para você saber. Eu vou deixar as três coisas na descrição. E é isso, né? Eu quis compartilhar isso com você, porque isso, nossa, simplifica demais a vida. E é super bacana, acho que nem todo mundo sabe. Até porque muita gente acaba não tendo o francês fluente nem para leitura. Eu fiquei sabendo e eu queria compartilhar. Beleza? Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Compartilha. Ah, se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, escreve aqui embaixo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo. Bye, bye.